Nunca jogue Brookhaven às 3 horas da manhã do Roblox. É sério, se você não quer ficar traumatizado com esse vídeo, eu aconselho você pular para o próximo. Uma garotinha se reuniu com suas amigas para jogar Brookhaven às 3 horas da manhã e essa garotinha presenciou algo muito sobrenatural. A garotinha estava super de boa jogando Brookhaven e ela tinha entrado numa casa aleatória que apareceu no jogo. Ela e suas amigas, mas quando ela entrou no jogo dentro dessa casa, ela não conseguiu encontrar as amigas e ela ficou muito apavorada. Então as suas amigas mandavam mensagem, me procure, me procure, eu estou aqui e ela não achava as amigas dela. Então a garotinha ouviu um barulho que vinha do banheiro, então ela entrou no banheiro, mas não tinha nada, só um barulho de choro. Então a garotinha ficou muito apavorada porque ela nunca tinha visto isso no jogo, então ela resolveu sair da casa. Então quando a garotinha já estava na rua, ela ouviu um barulho muito estranho, tipo um choro, que a perseguia. Então no jogo a garotinha começou a correr muito. Então de repente a garotinha passou numa praça e ela viu essa imagem de um demônio com asas pretas e ela ficou muito apavorada. Então imediatamente a garotinha deu a meia volta e correu. E ela estava chorando e gritava. Então a garotinha imediatamente parou no meio do nada e saiu do jogo. Mas depois que ela saiu do jogo, algo muito bizarro aconteceu dentro da sua casa. A garotinha disse que tinha essa pessoa parada na sua sala observando. Ela achava que era uma sombra, mas quando ela chegou apareceu esses olhos brancos olhando para ela. E quando a garotinha voltou para o quarto, estava isso na porta do quarto dela. Essa pessoa a esperando. Então a garotinha correu para o outro corredor, mas quando ela chegou tinha isso olhando para ela. Então a garotinha prometeu nunca mais jogar Brook Heavy às três horas da manhã. E aí Obrigado.